Maltinha, bem-vindos aqui a mais um episódio de Abotanado, num cenário muito estranho. Vamos fazer unboxing de jogos. Não estou a brincar, mas parece, não é? Parece que vamos fazer unboxing de jogos. Estou aqui com o meu amigo Solpa, vai-me fazer companhia no episódio de hoje. Não me apetece estar sozinho, está frio, então ele vai-me dar aqui um aconchego. E nós estamos aqui a gravar neste cenário que é do nosso outro canal, 7 Vidas. Se quiserem subscrever aí no YouTube, que é onde jogamos jogos de tabuleiro. E porquê estamos aqui hoje? Porque abrimos oficialmente a loja de jogos de tabuleiro online. Yeah! Foi assim, vou-vos dar só algum contexto. Eu e a Mariana, minha namorada, já andávamos a jogar jogos de tabuleiro já há muito tempo. Tipo, adoramos jogos. O pessoal também joga connosco. Gostamos boé de ir à casa de um amigo nosso e levar boés jogos. Tipo, todos os jogos que nós temos aqui, ainda faltam alguns, é a nossa coleção de jogos. Temos, tipo, pá, devemos ter mais de 50. Estão a ver? Tipo, nós ao longo do... E foi só, tipo, ao longo de um ano, fomos criando uma coleção de jogos. Tipo, às vezes, olho e vejo. Olha, já não lembrava que tínhamos estes jogos sequer. Então, criámos uma coleção tão grande e estávamos tão, pá, a gostar de jogar com amigos. Decidimos, por que não abrir uma loja online de jogos? E pronto, foi assim que surgiu o Sete Vidas. Nos meus 27 anos, que eu fiz a semana passada. Ele também tem 27 anos, para quem se pergunta. Parabéns! Obrigado, amigo. Quem está mais bem cuidado? Acho que é ele. Acho que ele está mais... A ti dava-te, se calhar, uns 25. E eu estou a 34, amigo. Estás a 34, não faz nada, amigo. Parece um saco de batatas acabado. Mas é, malta, eu fiz 27 a semana passada. E abri agora a loja. Foi, tipo... Eu queria mesmo abrir no dia de anos. Só que não deu porque lojas, não é? Tipo, muita burocracia acontecer. Então, não deu logo para abrir. Abrimos agora. Por isso, já. O meu primeiro negócio, aos 27 anos. Quem é? Vou aqui. Lembras-te? Fiquei a ter um negócio chamado Zeus. Correu tão bem. Que era assim. Eu tinha outro canal de fitness. Já há quantos anos? Estávamos no secundário. Estávamos no décimo primeiro. Pá, foi para isso, calhar, em 2016. Já, foi em 2016. Foi há oito anos. Tinha um canal de fitness. E fazíamos vlogs. Como é que se chamavam os vlogs? Estudante de fitness. Estudante de fitness. Eram os nomes dos vlogs. Pá, basicamente, eu ia à escola. Ele era da minha turma. Gravava, ia à escola. Depois gravava, ia ao ginásio. Porque, nessa altura, ia ao ginásio. Agora, acho que as pessoas conseguem notar que eu não vou muito nela. Pois. Por causa do meu modé. Conseguem ver que eu não vou muito a ginásio? Bom, já. Tínhamos esse canal de fitness onde fazia vlogs. E tentei lançar em uma marca de roupas chamada Zeus. Que não correu assim tão bem, não foi? Olha, acontece. Vendemos um total de zero camisolas. Foi um sucesso. Fizemos umas... Mandei fazer umas t-shirts. E vendeu-se... Ah, por falar nisso. Há um maninho a quem eu devo dinheiro. Sabes? Ah. Lembras-te? Já sei, já sei. Malta, é assim. Eu agora vou falar sobre o meu passado obscuro. O meu segredo obscuro. Eu devo 200 paus a alguém. Só que eu não sei quem. E agora eu vou receber umas mensagens a dizer. Sou eu, sou eu, não é? Ah, é. Porque nessa altura que eu fazia vlogs de fitness, eu era ainda mais pobre do que agora. E houve um maninho, comemos todos 200 paus, para eu investir nessa loja de Zeus. Depois não vendeu nada. E eu agora não sei quem ele é e nunca lhe cheguei a desenvolver os 200 euros. Por isso, maninho, se estás a ver isto, manda mensagem para eu saber quem és. E para desenvolver o dinheiro. Senão, pá, senão é um bocado chato, não é? Já deve vir com juros. Já deve vir para aí em 250. E agora como é que eu sei qual é o certo? Tem. Ele manda foto do pênis, não é? Não, pá, sério. Não, manda print da conversa da altura, não é? Sim. Já. Maninho, manda print da conversa da altura, pronto. Para eu te pagar... Olha, mas por acaso agora, isso é... Falar nesse meu passado trágico. Sabes aquilo do Mr. Beast, amigo? Sim. Ele gosta de ser pedófilo. Ele não é pedófilo, mas acho que um amigo dele é que... Que agora é uma amiga dele? Que amigo antes que amiga agora? Pronto, não interessa. Falava com putos e não sei o que, e pá, pronto. E depois há outro youtuber que é o Cody, que também estava ouvindo... Há muitos youtubers pedófilos agora. E eu comecei a pensar... Será que eu sou... Não, não, pera. Não, não é será que eu sou, eu não sou pedófilo. Pera. Juro. Comecei a pensar, será que eu tenho alguma coisa no meu passado que agora me possa vir a lixar cá para a frente? Será que eu fiz alguma coisa? Mas acho que não. Não, tipo... Não estou a falar pedófilo ainda nada, isso eu sei que não fiz, calma. Nem nunca assaltei ninguém, nem nunca... Pá, nunca fiz nada assim de mal. Mas comecei a pensar, será que eu tenho alguma coisa na net ou assim? Mas acho que não. Acho que estou limpo. A única cena... É, não sei se te lembras, uma vez... Puseram na net fotos de eu no... Lembras-te? Brasileiros. Ah, não, não, nem foi isso, amigo. Foi, não te lembras, entrar no meu Insta... Ah, já sei. Escreveram que eu tinha lix e eram fotos do meu cu e assim... Ei, epá. Nós já estávamos a sair do ginásio, os dois. De repente o Alex, acho que foi o Alex, que mandou a mensagem. O que é que se passa com o teu Insta? E eu, como assim? Depois ele liga-me bem preocupado. Tens de... Vai já o teu Insta, vai já o teu Insta. E eu não consegui entrar na minha conta. Vi que alguém tinha entrado. Fomos ao telemóvel da leveira. Estavam lá. E o meu perfil era só fotos de um nu. E na descrição. Hashtag Coutinho Lix. É tipo, a minha payda. O meu dito cujo. Tipo, pá, não sei como é que é que eu sou lá a parada. Depois acho que aquilo o Insta mandou a baixo porque... Nudejo, não é? Mas durante uns bons 5 minutos, o meu cu... Teve aí para a net toda. E eu não sei... Eu até os dias de hoje não sei quem que fez aquilo. Nunca descobri. Eu não fui de certeza. É que eu tenho muito... Eu mando fotos aos meus amigos, assim, em trajes menores. Não sei se vocês, rapazes, também fazem essa brincadeira. pá, mas imagina, eu sei que o pessoal está a trabalhar... Está a trabalhar. São 10 da manhã. Eu acho engraçado... Olha, um cozinho. Para ele estar no trabalho, vai ao telemóvel... Ei, é um cu. Estão a ver? Faço essa brincadeira. Então, aquelas fotos eram só fotos que eu já tinha enviado para amigos ou grupos de amigos. Então, não sei como é que foi parar à net, pá. Um dos rapazes traídos. E nunca vamos saber quem. Mas, ah, foi... Acho que a única cena do meu passado que pode vir ao de cima é o meu pênis. De resto... E o First Dates. Ah, o First Dates. É um bocadinho. Mas pronto, esse está na net para toda a gente. Não dá para esconder. E mesmo nós já gozámos com isso, por isso... Sim. Já demos aquele deminem de gozar connos próprios para... Pronto, não dá para... Para... Ah, mas esse é... Que se lixo, não é? Esse até foi... Foi engraçado. Ah, mas por falar em pênis... É aquela... Acho que foi em dezembro. Quando fomos à casa de banho, sabes? Aquilo da fila. Ah, sim. Lembrei-me agora daquilo. Não sei se cheguei a contar aqui. Mas eu e o pessoal estávamos no Porto. Estávamos no shopping. Sabe qual era o shopping? Acho que era o... Santa Catarina. Estávamos nesse shopping. E tínhamos que iríamos fazer um xixi. E fomos à casa... Fomos procurar uma casa de banho e estava lá uma. E estava um gajo, um indiano... Um indiano. Tipo... Era o primeiro da fila. Era o primeiro. Era o primeiro. E depois éramos nós dois. Estava só um gajo parado. Sim. Estava um gajo parado à porta da casa de banho. E nós pensámos... Ah, é fila, não é? É fila, pronto. Então eu e o pessoal ficámos atrás do indiano. Depois vieram mais pessoas atrás do... Começou a chegar a mais gente. Só homens. E já estava tipo 10 gajos. E o mais estranho é que... Isso nunca acontece na casa de banho e gajos. Exce para o contrário. Como as meninas demoram mais tempo a fazer lá o xixi delas. Têm fila. E o das meninas não tinha fila. Estavam sempre a seguir. E nós homens... Estávamos ali à meia hora. Estavam os caralhos seguidos ali em pé todos. Até que o indiano... Mas aí nós... Então o caralho... Então o indiano era o primeiro filho e desistiu. Então eu e o pessoal fomos preitar à casa de banho. E não estava lá ninguém. E estava completamente vazia. Então depois começámos a rir bem. E vieram os gajos todos a entrar. E a rir. E éramos tipo 10 gajos. Todos que aquilo na mão a rir uns para os outros. Porque tínhamos feito. Éramos estúpidos. Estivemos ali estúpidos. Uma data de minutos. Sem ver... Isso é mesmo engraçado. Vocês podem criar uma fila em qualquer situação. Vocês metem-se parados no meio da rua. Num sítio. Vai criar uma fila. Isso é mesmo uma cena de tuga de fazer filas. Parece que a malta adora filas. Se houver um restaurante com fila. A malta vai para o... Vai para a fila. Nós ali é a rasca. Nós ali é... Olha. E foi no dia que caímos naquilo do... Ah, do... Do World Academy, sabes? Do WorldCoin. Do World... Aí depois do WorldCoin com o World Academy. Porque lá no Santa Catarina estava lá tipo um gajo com uma bola. Não é? Cinzenta. Pá, vocês querem ganhar 20 euros? E nós claro. Porque 20 euros sem ter de disparar a pila. Ah, meu filho. Onde é que eu assino? O pessoal ainda perguntou. Não dá para disparar a pila? Não, não, não. É pá, não é necessário. Então já, fomos fazer aquilo da iris. Não sei se vocês sabem ou se também fizeram. Pá, e já, depois instalámos uma aplicação. Demos tudo nosso. Só nos faltava dar a roupa. Ele levou-nos a iris. E pronto. E até hoje não. Depois não recebemos 20 paus. Pois não. Não dá para levantar. Tipo, aquilo ficou na aplicação. Mas não conseguimos levantar e... Mas depois pá, também não percebo aquela malta que falou que... Vocês venderam a vossa iris, não sei o quê. E pá, o meu cu está na neta. É tipo... Mas aquilo não foi bloqueado? Por Portugal e Espanha? Acho que era para ser. Não sei se chegou a ser ou não, amigo. Mas levem a minha iris à vontade. Então se o meu olho mais importante está na neta, não é? Os outros também podem estar. Se não não percebem mesmo essa cena... Ah, outra coisa. Amigo, queria aqui perguntar. Ah, até tem ali. Olha, vou buscar ali. Vou buscar aqui um produtozinho. E tu sabes qual é. Ah. Que é para também dizer às pessoas... Opa. O que é que achaste? Porque a malta acha... Eu não quero ser... A malta acha que eu odeio o gajo. Eu não tenho nada contra o window. Até cortei-lo. Mas daquele trio... Parece que ela não é para fazer policial isto. Mas daquele trio. Paiva, Numeiro e Window. Eu acho que o window... O window também é o que eu curto mais, não é? Sim. Às vezes estamos em casa, vamos jantar. Nós não moramos juntos. Ou agora parecíamos... Mas às vezes estamos a jantar juntos lá na minha casa. Estamos no YouTube e metemos um vlog do window. Sim. O que vai acontecer. Um vlog, sim. Não temos nada contra o gajo. Só que a malta ficou bem a pensar que eu odeio por causa da review disto. Não, mas não. O que é que tu achas do sabor? O cheiro é bom. O cheiro é bem, não é? O cheiro é bem. O cheiro é bonitinho, já. Mas depois... Aquilo também com água, pronto. Ele também provou com água e não com leite. Mas tem que provar com leite. E achaste... Achaste boeta doce, não é? Epá, não gostei muito. Sinceramente. Só que... Mas o que eu acho... Eu não gostei. Fodido é quarenta paus, amigo. Quarenta paus. Quarenta paus. Não davas quarenta paus por isto, não é? Ah, claro que não. Com quarenta paus, a quantidade de jogos que eles podem comprar. Apá. Não, é brincar, mas não é. Mas é verdade. Quarenta paus. Tem aqui um joguinho que vai durar para a vida. Enquanto isto dura para um mês. E dá tesão. Os jogos, por acaso, não me são. Mas e depois? Depois estive a falar do Etimo Quindle, por causa disto, amigo. Sim. Quando eu lancei o vídeo, estivemos a falar primeiro no Twitter, publicamente, a lançar uns foguetes um ao outro. Depois ele mandou-me mensagem. Tipo, educado, bacana, não sei o quê. Mas o gajo pensa que eu o odeio. Não, não, mas não. O Whindle. Mas não, maninho, o Whindle. Nada contra ti, pá. Só fiquei. Foi o que eu lhe disse. Fiquei lixado. Que ele podia fazer uma coisa como deve ser, pá. Fique lixado. Quando esta malta, youtubers grandes, que têm o dinheiro, têm as posses, têm a fama, pá, façam o produto como deve ser. Aquilo dele dizer que 100 mil pessoas se inscreveram e depois o site só tinha 30 mil visitas, viste? Estranho. Aquelas mil reviews. Estranho. Pá, estava tudo... Estava tudo bem da estranho. Por isso... Isso é que me lixou, pá. Não tenho nada contra o rapaz e também disse no vídeo que se a malta quiser tomar isto, força. Eu só acho muito caro. Para aquilo que é. Para a quantidade. Pois, para aquilo que é. E não senti efeito. E para a qualidade. Mas de certeza que há gente que vai sentir, pá. Por isso, se quiserem, força. E se quiserem vir buscar este, está aqui. Gente, espera. Está aqui. Podem. Me levam o jogo gratuitamente. Não, mas é, lá. Não tenho nada contra o Windows. Dessa grupeta até, é aquele que eu mais respeito e mais curto. Só achei a cena do produto toda toda meio estranha. Falar em Windows, nessa grupeta, Tiago Paiva. Não sei se tens visto... Ele todos os dias lança-te pessoas para aquele evento dele. Sabes? Ah, é Topics. Ele vai fazer um evento com 100 influencers. Acho que é 100. Mas aquilo, a Topics é o quê? É uma... É uma rede social. Uma rede social. Ele vai lançar. Deve ser tipo um Twitter. Vamos ver. Presumo. Não sei como é que vai ser, mas deve ser para escrever, ou sim, se calhar metas imagens. Não sei bem. Só que achei mesmo graça que ele vai fazer um evento com 100 influencers e já lançou o Buéz e quase não é bacana. E achei a piada porque dá mesmo tipo... Como é que eu te explicar isto? Ninguém quer estar associado ao Tiago Paiva. Estás a ver? Tipo, malta bacana. Há lá para os meios algum tipo... Por exemplo, o Possif está lá. Sim, o Possif. E um gajo respeito ao Possif e curto. Quem está lá mais bacana? Está lá o Ângelo Rodrigues da perna, sabes? Ah, o Ângelo, o ator. Também poderia ser bacana. O ator, pronto. Sim, sim, o ator. Desculpem. Mais. Mas pronto, já. Depois de 100 pessoas que lá estão, malta do TikTok, modelos de Instagram, tipo, uma pessoa nem sabe bem quem são. Gente estranha. Pois claro, no Meiros e o Windows lá para o meio. E o Ruivo? Deve estar. Não vi bem, mas tipo, deve estar o Ruivo, deve estar a guita espimpolhos, estás a ver? Essa malta assim. O Paim? Está, claro. Por essa malta toda. Dianas, cujos mancias e isso tudo, estás a ver? É engraçado que é mesmo... Pai, também mais uma vez, nada contra o Paiva e boa sorte que a rede social dele, se correr bem, tipo, espero que corra bem. Não estou aqui tipo, isso vai falhar. Pá, não. Corra bem. Mas, não vejo, é engraçado como não vejo lá ninguém que o tipo admiro é. Estão a ver? Que esteja associado ao Paiva. Não vejo lá uns primos. Ah, também é impossível. Não vejo lá, possíveis, maninhos humoristas bacanos. Também não estão lá. E é... É engraçado, pronto. A malta que se rodeia de Paiva é outro tipo de gente, pronto. É o que é. Agora, já falámos de Windows e Paiva. só nos faltirão o Numeiro, não é? Mas o Numeiro agora, desde que não tem YouTube, está lá nas casinadas dele lá mesmo. Se eu for aqui ao Insta dele, vai estar de certeza no casino dele. De certeza. O que ele todos dizem é aquilo. Nas histórias. Já, nas histórias. Numeiro. Pai, não tenho visto. Como é que ele está no Meiro? Queres ver história? Armas? Acho que o dos três é o menos. Queres ver? Armas? Já. Afinal, as histórias de hoje são o gajo a disparar. Vê lá no Maneiro. Mais armas. Isto, isto, isto é mesmo, isto de adorar armas é mesmo uma cena de picha pequena, não é? Epá, eu... Esta malta que, o Numeiro parece ter uma fixação com armas. Eu quero é armas, não sei o quê. Armas e gajas. É mesmo a energia de... De pilizinha. De pichinha pequenina. Para mostrar que é... Ele usa esta orelha... Ele usa isto para puxar a orelha e pus-o também para fazer xixi, estás a ver? Para segurá-la assim. Apá, não sei. Mas já, o Numeiro, pronto, continua... Continua. É casinho todos os dias. Lá o casinho... Lotus e pronto, continua o Numeiro. Casinho da xaxa. E desta grupeta, é o que eu nem respeito. Apá, eu não vejo. Window. Está-se bem, bacano. Paiva. Pronto, está bem. Desejo sorte, não sei o quê. Numeiro esquece. Numeiro é... Numeiro eu não consigo. Numeiro é tipo... Quando ele estiver lá a disparar, pega-se sem engano e dispara ao contrário. Ah, sortei na perna. Ah, sortei no meu pequeno pênis. É pá. Mas, ah, o que é que temos aqui... O que é que temos aqui mais, malta? Deixem-me ver aqui. Que eu costumo juntar aqui tópicos no meu telemóvel. Olha aqui, eu tenho que apontar aqui coisas. Ah, eu tenho aqui apontado. Facebook classificados grávidas. Grávidas. Porque... Tu costumas ir ao Facebook. Também raramente. É pá, é raro. É, também vou ao Facebook raramente. E agora, às graças, sempre que eu vou ao Facebook, vejo uma grávida. Uma grávida. Espera, não é uma grávida ou calhas. Tipo, malta com quem eu andava na escola. Sim. Muito aconteceu já, tipo... Eu andava com esta gaja na escola e já está grávida. Ah, sim. Está a ver? Então, para mim o Facebook agora é só mesmo classificados de grávidas. Eu vou lá, vejo malta da minha altura e estes já são pais. E aquela está grávida. E aquele está careca. É só isso. Agora é só... O meu Facebook é só grávidas. E há contas que já desapareceram, entretanto. Pois é. Isso também já me aconteceu. Já vi várias vezes. Já pariram. Mas como assim já desapareceram mesmo? Apagaram a conta do Facebook. Mas isso é normal. Mas isso é normal. Será que quando morres, ficas sem conta? Por causa disso, sim. Acho que o Facebook tinha uma cena de vocês não vão lá durante tipo um X de tempo eles dão-nos com modos. Apagava automaticamente. E apagam a conta. Porque é muito estranho. Não sei se já has visto também quando uma pessoa morre tipo, sobretudo um famoso as pessoas vão para o Insta comentar as fotos. Ah. Rip! Força! É verdade estranho. É muito estranho. É mesmo mórbido. Mas olha, maldinha. Pronto. Tivemos aqui só fazer-se um episódiozinho pequenino. Eu tenho demorado a pôr a Batanares porque tivemos, pá, a concluir isto. A concluir a loja. Eu e a Mariana tivemos aqui as últimas semanas. Boa é só preparar isto para sair. Por isso, passem por lá para dar uma forçazinha em 7vidas.pt mesmo que não queiram comprar um jogo. Ficam só a conhecer o nosso site e podem-lhes dar a vossa opinião do que acham. E passem também no nosso canal de jogos 7vidas aqui no YouTube que costumamos estar a jogar uns joguinhos. Está bom? Sol, ouvir dizer que há muitas mulheres daquele lado que te desejam. Está bem? Isso é verdade. Por isso, eu vou-me embora e tu vais ficar a falar para elas. Ok. Bem. Tchau. 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 Obrigado.